Olá, minha gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeozinho aqui de provador pra vocês, né? Vim iniciar aqui com esse vestido branco, lindo demais, no viscolinho, né? Agora, pra final de ano, o pessoal tá pedindo bastante, né? Na cor branca também. E esse modelo, gente, é um modelinho novo, viu? A gente já tem ele no viscose, ele estampado, e agora a gente trouxe ele no viscolinho. Ele liso, né? Nas cores lisas, branco, verde, rosa, mostarda, preto, tem várias cores. Então, gente, ele tem o elastec aqui na cintura, tem as manguinhas que tanto dá pra usar a ciganinha, que eu tô usando agora aqui, né? Como dá pra usar com as manguinhas pra cima também, ó. Fica lindo demais. Eu vou trazer também em outras cores pra vocês. Já vai estar os contatos, gente, aparecendo aí pra você fazer o seu pedido. Lembrando que o pedido da gente é de terça a sexta. Apesar de eu já ser quarta, né? Por conta do feriado de ontem, a gente não trabalhou ontem, mas o pedido é de terça a sexta, né? Normalmente. E lembrando também que quando as feiras antecipar aí, né? Que final de ano, no mês de novembro, já antecipa um dia as feiras. Então, o pedido vai ser até a quinta de tarde, no máximo na sexta de manhã, porque a gente vai estar na feira, no sábado já, ok, minha gente? Mas aí eu já falar a vocês quando essas feiras começarem já no sábado e no domingo, né? Por enquanto tá normal ainda na segunda. Então, gente, as entregas geralmente é na segunda, né? E aí vai antecipar pra o domingo. Então, fica ligado aí, que quando antecipar eu vou estar avisando a vocês. Então, os contatos já tá aí. Enviemos através de excursões, correios e transportadora pra todo o Brasil. O pedido mínimo é 200 reais em compra. Vocês podem variar os modelos à vontade, minha gente. Tanto os vestidos, a gente também tem eles infantil, né? Os vestidos infantis na viscose. Temos conjunto masculino, feminino. Temos bermudas masculinas. Uma grande variedade de mercadoria no catálogo. Tanto no infantil, no masculino, feminino. Muita coisa mesmo. Então, vão conferir, né? Entre em contato com a gente, o perfil da gente do contato. Já tá o catálogo. Tem toda a variedade pra vocês dar uma conferida já com valores, tamanhos. Então, deixa eu ir mostrando, né, gente? Porque esse é um modelinho novo, que é o vestidinho de manga com elastec. Ele, no viscolinho, ele tá custando 35 reais. Ele é um tamanho único, mas ele veste até o tamanho 44, viu, minha gente? Ó, ainda sobra tecido aqui. Eu visto 44. Vivo dizendo isso a vocês, né? Porém, eu visto 44, mas aqui, essa parte minha é fininha aqui, ó. Não tenho muitos seios, como vocês estão vendo, né? Então, assim, eu visto 44, mas é aqui, ó. Quadril, minha gente. Sim, lembrando que ele tem uma fenda também, ó. Aqui na lateral. Só em uma lateral. Na outra, não. Tá vendo? Ele tem a fenda lateral. Feito, eu ia dizendo. Eu visto 44 aqui. A maioria das minhas roupas, né, eu preciso ajustar na cintura. Eu visto 44 no quadril, porém, a cintura. Eu acho que dá um 40, dependendo da forma, até um 38. A minha cintura é fininha, minha gente. Então, o 44 é só aqui, ó. Só quadril, tá certo? Então, vamos lá, né? Mostrar mais uma cor desse modelinho lindo. E eu também vou mostrar, gente, peças a partir de 20 reais. Esse provador vai ser bem variado. Melhor dizendo, a partir de 16 reais que temos as blusinhas também na viscose, tá certo? Eu vou trazer agora as outras cores desse daqui. Já vou aproveitando também. Vou deixando as fotos no Instagram. Sigam também a gente no Instagram. É o Instagram da loja, arrobaSuzanaModas. Vou estar deixando aí no vídeo, passando. E o Instagram do canal, arrobaSuzanaFigende. Então, vocês podem seguir a gente nesses dois Instagram, tá certo? Vou deixando as fotos por lá também. Vou fazendo tudo aqui. Stories, o vídeo aqui pra vocês no YouTube. Vou estar deixando tudo por lá. Acompanha a gente também nos Instagram também, tá certo? Então, eu vou chegar agora com outro modelinho aqui. Outra cor, né? Melhor dizendo. E vou mostrando aí, fazendo um provador bem legal pra vocês. Olha, gente. Mais uma cor. Linda demais, ó. No verde. É o mesmo modelinho que eu trouxe branco, né? Agora ele no verde. Olha que lindo, gente. Também, gente. Pode usar as manguinhas assim, ó. Pode usar ciganinha, né? Assim. Deixa eu colocar aqui. Dá pra usar assim também. E dá pra usar com as manguinhas pra cima. Quem não gosta, né? Porque é um modelinho também que dá pra usar modo evangélico. Aqui tem as manguinhas bem compostinhas. Tá vendo? Tem o elastec aqui na cintura. Estica bastante, ó. Do mesmo jeito, ó. Com a fenda na lateral. É o mesmo modelinho sendo agora na cor verde. Lindo demais, né, gente? Também é na viscolinho, viu? Esse modelo aqui. E ele tá saindo, eu já disse a vocês, né? A 35 reais. Vou repetir de novo. A 35 reais. Esse modelinho. Na viscolinho. Tá certo? Vou trazer outra cor. E eu acho que eu vou trazer umas 3 ou 4 cores dessa pra mostrar a vocês. Apesar que vai estar as fotos, gente, no catálogo, né? Quando vocês entrar, já vai estar as fotos aí pra vocês conhecerem os modelos e os valores. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês, né? Pra ficar um provador bem legal também pra vocês não pensar que só tem uma cor, né? Minha gente. Então, vamos lá conhecer mais outra cor desse modelinho. Olha, gente. Também na cor vermelha. Tá vendo que lindo. É cada um mais lindo que outro, não é? Apaixonada também nesse modelinho que você já conhece, né? Na viscose. E agora na viscolinho. É o manguinha elástico, né? Com elástico aqui eu também mostro, gente. Sempre no box também esse modelo. Sendo na viscose, né? Eu sempre tenho ele lá no box. Então, essa é mais uma cor, né? Que eu vim trazer aqui. Agora eu vou mostrar outros modelinhos pra não ficar tão cansativo vocês olhando o mesmo modelo e eu só trocando as cores. Tá certo, minha gente? Tem mais... Deixa eu mostrar essa cor aqui, que é um lilás e esse mostarda. Mas eu vou só tirar foto desses aqui e vou trazer outros modelos, né? Desses aqui da Arara pra vocês. Tá conhecendo, minha gente? Esse vermelhinho aqui foi o último que eu trouxe, né? Nessa cor aqui pra vocês conhecerem. Temos outras cores, mas vamos conhecer outros modelos pra não ficar tão cansativo o vídeo em um único modelo só mudando as cores. Tá certo? Então, vamos lá. Olha, gente. Mais um modelinho. No outro vídeo, né? Eu trouxe esse modelinho também. Inclusive, ele faltou a semana passada, mas já tá de volta. Final de semana saiu dele novamente. Gente, que é o passa-fita também no viscolinho. Passa-fita longo, né? Que é esse modelinho aqui. Que a gente também trabalha com ele na viscose. Que ele tem elastec na cintura, regulador aqui, ó. E ele também tem a fenda na lateral. Ele também na viscolinho. Várias cores também. Esse modelinho, ele tá saindo por 35 reais. Gente, não tá fácil. Segurar esses valores da viscolinho. Vocês sabem que o tecido viscolinho, ele é um tecido melhor, mais encorpado, né? E geralmente, a gente vê vestidos longos, com babado. Ou vestidos simples na viscolinha. Gente, eu vejo vestido curto de viscolinho por 35 reais. No mais barato, 30 reais. Então, a gente vendendo um modelo longo desse por 35. Eu não sei até quando vai dar pra segurar. Então, faça seu pedido. Garanta a mercadoria. Porque nesse final de ano, tá tudo aumentando. Vocês sabem, né? Os fornecedores tudo reclamando. Inclusive, eu também, né? Tô passando por isso. A gente tá diminuindo o lucro da gente. Pra não tá passando pra o cliente, minha gente. Porque não tá fácil, não. Hoje, a gente compra o material de um valor. Quando vai comprar, já tá outro valor. Então, tá um absurdo. Então, aproveita, gente. Faça suas compras. Porque a gente não sabe até quando vai manter esses valores, não. Tá certo? Então, esse modelinho tá saindo por 35 reais. Lembrando que já são valores de atacado. O pedido mínimo é 200 reais, hein? Comprar. Você pode variar, gente. Tanto comprar desses lisos na viscolinha. Pode comprar os de viscose. Os de viscose longo. A gente tem a partir de 26, viu? Que, inclusive, desse mesmo modelo aqui na viscose, ele sai por 26. Tá certo? Então, temos várias cores também desse. E vou trazer outro agora, sendo no tecido viscose. Esse foi o último que eu trouxe de viscolinho, né? Temos outras cores também dele. E eu vou também tá mostrando a vocês os modelinhos de viscose. As blusinhas também, que é novidade, gente. A gente já tá trabalhando com elas há algum tempo no catálogo. Mas eu não tinha trazido o vídeo ainda mostrando as blusinhas. E vou trazer hoje mostrando aqui um provador bem legal pra vocês das blusinhas de viscose também. Vamos lá, minha gente. Iniciando com esse modelinho agora na viscose. É um modelinho curto. Ele tem elastec, gente, aqui na cintura, ó. Não sei se não vai dar pra ver por conta da estampa, né? Ele é um vestidinho curto, na viscose. Com as manguinhas, assim, ó. É igual manga elástica. Só que ele, assim, no modelinho curto, né? Ele fica de R$22,00. Várias estampas, viu, minha gente? Temos em várias estampas. Ele é tamanho único, que veste até o tamanho 42. Eu sou suspeita que eu vivo dizendo que uso 44. Porém, feito, eu já disse a vocês, né? Nesse vídeo aqui. Aqui é fininho. É só o quadril, né? Porém, vai ter gente que vai usar o 44 e vai ter seios maiores e tal. Ah, eu não sei se vai dar esse modelinho. Eu sei que ele dá em mim. Mas, como eu já expliquei a vocês, eu uso 44 no quadril, né? Então, esse modelinho eu indico até o 42, minha gente. Ele pode ser usado assim também, ó. Ciganinha, né? Pra quem não gosta dele com as manguinhas. Mas, pode usar assim também, ó. Fica bem legal. Fica bem arrumado também, ó. É um vestidinho simples, baratinho. R$22,00. Lembrando que já é valor de atacado. Ele veste muito bem porque ele tem o elasteczinho na cintura, ó. A gente tem outra estampa, né? Esse manguinha elástico curto com elasteczinho na cintura. Bem rapidinho aqui nessa outra estampa que eu não resisti. E vim mostrar pra vocês. Olha como veste bem. Lembrando que é todos na viscose. Esse daqui, viu? R$22,00 apenas esse modelinho lindo na cor goiaba, gente. Olha que lindo, ó. Olha, gente. E assim como eu falei que eu vim trazer pra vocês as blusinhas em viscose. A gente também tem esses modelinhos, ó. Fica de apenas R$16,00 no atacado. Ela tem a golinha alta. Tem o botãozinho aqui, ó. Tem esse recorte. Manguinhas bem compostas. Deixa eu tirar ela aqui, ó. Pra vocês verem o tamanho dela. Olha, bem larguinha. Ela veste até o tamanho 44, viu, minha gente? Ó, ela é bem larguinha. Tamanho único, mas veste até o tamanho 44. E a calça também, gente. A calça que é em bengalina. A gente também vende, viu? Essa calça fica de R$30,00. Do tamanho P ao tamanho GG. É um bengalina bem encorpado. Tem um detalhezinho aqui na perna. Deixa eu ver se dá pra ver. Um botão, né? E bolsinhos na frente. Essa na cor preta não tá dando pra destacar direito. Mas a gente tem outras cores também. A calça fica no valor de R$30,00. E a blusinha fica no valor de R$16,00. Olha, gente. E como fica lindo, né? Esse look, ó. Esse daqui é um look meu, né? Eu já peguei essa blusinha pra mim, viu? Eu tenho outras dessa também, ó. Que eu acho lindinha demais. E eu uso assim, gente, ó. Pra ir no centro. Pra passear um pouquinho. Eu uso assim. Fica lindo, né? O que vocês acharam desse look aqui também? R$30,00 a calça e R$16,00 a blusinha. E fica lindo demais, ó. E temos em outras estampas também, viu? Olha, minha gente. O mesmo modelinho em outra estampa. Tá vendo que linda? Essa daqui já é minha. Essa daqui até eu já fiz vídeo na feira. Eu acho que vocês já me viram com essa blusinha, né? Então, é a primeira vez que eu faço provador dessas blusinhas que a gente vende. Que já faz tempo. Já faz um tempinho já que tá no catálogo. Fica de R$16,00. Deixa eu pegar rapidinho outro modelo pra mostrar pra vocês, tá certo? Olha o outro modelinho, gente. Essa daqui é no viscose. Na viscose lisa, né? Ela tem as manguinhas. Flé, bem larguinha. Tem o elastec aqui. E tem as carreirinhas de botão. Ela é bem bonitinha também, gente. Ó, que linda. Fica também de R$16,00 no atacado. Tem outras cores também. Ela é lisa. Tanto vai ter ela lisa, como também vai ter esse modelinho aqui. Ela é estampada, tá certo, gente? Veste super bem também. Fica bem bonitinha também. Eu tô usando a mesma calça. Tá vendo? Em bengaline. E ela fica bem arrumadinha também. Tanto você pode usar ela com uma peça mais social, né? Que ela também fica bem arrumada. Como você pode usar também com uma calça jeans. Fica arrumadinha também, tá vendo, gente? Por apenas R$16,00. Tá muito bom, né, gente? O preço, ela é muito bem feitinha. Bem arrumada por R$16,00. Ela é estampada, gente. Também ela tem os botõezinhos. Ela também é o mesmo modelo. Que eu mostrei a lisa. Agora eu mostrando a estampada. Manguinha Flé também. Ó, que linda. Manguinha 3 quarto Flé. Olha, gente. Muito bom o valor dessa blusa. Por apenas R$16,00. Ela é no tecido viscose. E temos outros modelos também. Basta vocês conferirem o catálogo da gente. Porque não vai dar pra mim trazer todas aqui. Que vai ficar enorme, né, no vídeo. Então, é mais um modelinho. Mais um estampo agora, né? Essa aqui. Mostrei lisa. E agora estampada. Tem as duas opções pra vocês. Lembrando que tanto lisa como estampada. São no tecido viscose. Olha, gente. Trouxe mais um modelinho curto. Ele é bem parecido com o outro que eu trouxe. Só que esse tem babadinho, tá vendo? Ele também tem elastec. Ele tem as manguinhas também com esse elástico aqui. Ele pode ser usado assim. Com a manguinha assim, né? Pra quem não gosta. E pode ser usado de cigandinha também. Ele é um modelinho bem abertinho também. Aqui em cima ele pode ser usado assim também. Que fica lindo. Olha, gente. As estampas. Estampas bem verão. Lindas demais. Lembrando que esses aqui são todos no viscose. Viu? Esse que eu tô trazendo. Esse daqui, gente. Ele tá custando R$25,00. Que é o modelinho mais trabalhado. Tem um babadinho. Ele é tamanho único. Veste até o tamanho 42, viu? Minha gente. Tem elasteczinho aqui na cintura. Tem um elástico aqui, ó. Dá pra usar assim, ciganinha. E dá pra usar assim também. Pra quem não gosta. Com as manguinhas normal. Pra cima, tá vendo? E ele fica de R$25,00. Lembrando que já é valor de atacado. Temos em várias estampas, viu? Minha gente. Esse modelinho aqui também. Olha, gente. Mais um modelinho curto, né? Eu sempre mostro esse modelinho aqui lá no box. Que ele tem a faixinha do próprio tecido, ó. Que fica a critério você usar com a faixinha ou sem. Tem a regulagem aqui na manguinha, né? Que você pode usar assim pra cima. Pode usar também ele ciganinha. Fica lindo demais. Deixa eu tirar essa faixinha pra vocês verem, né? Pode usar ele todo soltinho assim. Você quer ficar à vontade, tá numa piscina. Não quer usar, quer usar assim ele soltinho, ó. Também fica lindo, tá vendo? É no viscose também. E ele fica, gente, bem baratinho. Apenas R$20,00. A gente sempre tem esse modelinho aqui também. Lá no box. É o vestido de manga soltinho. É... Tem várias estampas dele também. Lembrando que é no tecido viscose. E ele veste, gente, até o tamanho 42, tá certo, minha gente? Ele é assim, ó. Com a faixinha, né? Fica a critério vocês colocar ou deixar ele soltinho mesmo. Olha como ele tem ainda espaço aqui. Mas pra ficar bem bonitinho assim, soltinho. Eu indico ele até o tamanho 42, tá certo, minha gente? Ó, ele fica ainda soltinho em mim, tá vendo? R$20,00 apenas esse modelinho curto, né? E temos mais outros modelinhos curtos também, que fica de R$20,00. Não vou poder trazer tudo nesse vídeo, senão vai ficar enorme. Eu ainda quero mostrar outros modelinhos aqui a vocês. Mas vocês gostaram, né, do provador. Eu posso vir trazer depois outro provador com os outros modelinhos de R$20,00. Que temos passafita curto. Temos o vestido cordinha curto também. Vários modelos também de R$20,00. Macaquito, tá certo, minha gente? Então, vou trazer outro modelo agora. Agora, vou trazer o longo, manga elástica, né? Que também temos lá no box. E nunca mais eu mostrei ele a vocês. Aliás, eu mostrei na loja. Faz tempo que eu mostrei ele vestido. Já fiz um provador sendo lá na loja, né? Eu filmando e mostrando. Eu tava usando um modelinho de manga elástica. E olha só, gente, que estampa linda esse modelo aqui. Que é o manga elástica, né? Que a gente sempre tem ele lá no box. Olha, tem a manguinha. Tem elástico aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Tem o elastec na cintura. Ele é tamanho único, mas veste até o tamanho 44. Veja só como ele tem bastante tecido. Tem uma fenda aqui na lateral, ó. Tá vendo? E é lindo demais, minha gente. Por apenas R$26,00 no tecido viscose. Temos várias estampas, mas a gente sempre trabalha com esses tecidos assim. Estampas bem verão, né? Que vocês gostam bastante. Tem várias cores, viu, minha gente? Tem estampas mais escuras e tem estampas mais claras. Como essa aqui, ó. No rosa claro, né? Lindo demais, ó. O tecido dá um caimento bem legal. O tecido viscose também, ó. Bem fresquinho. Agora, pra o verão. Pode usar ele assim também, ó. Ciganinha, né? Fica lindo demais, gente. Ó como veste bem. É um dos modelinhos que a gente vende bastante. O pessoal gosta bastante também. É um dos meus modelinhos favoritos desde o início, né? E a gente tá com esse modelinho. E ele veste super bem. As gravidinhas também amam, gente. Porque, ó. Ele dá pra vestir também, gravidinha. Ele não tem esse elastec que não aperta. É bem confortável. Eu sempre digo a vocês, ó. E ele é lindo demais, gente. Por apenas R$26,00 esse modelinho. E temos várias estampas. Eu vou trazer o outro modelo também. Que a gente tá desde o começo com ele. Que é o Passafita Longo. Ele é no mesmo estilo aqui. Olha, gente. E o outro modelinho que eu disse a vocês. Que é o Passafita Longo. É esse aqui, né? Que muitos de vocês já conhecem. Ele tem o elastec também na cintura. Tem a regulagemzinha aqui. E é um dos modelinhos que, mais uma vez, né? A gente sempre mostra toda semana lá no box. Mas é bom pra vocês verem, né? No provador como ele veste bem, ó. Vocês são acostumados vendo os manequins, né? Lá no box, na feira. E agora eu tô trazendo ele aqui pra vocês verem. Tem a fenda na lateral aqui também, ó. Veste super bem. É um tamanho único que veste até o tamanho 44 também, ó. Tem bastante tecido aqui, ó. Tem o elastec. Geralmente, esses que tem elastec, ele veste muito bem. Veste até o tamanho 44, minha gente. Olha que estampa linda. Todos eles, assim, estampados, são tecido viscose. Tá certo, minha gente? Bem rapidinho, né? Vou trazer mais outro modelinho aqui. Que vai ser no valor de 35. Outro modelinho. Esse aqui fica de 26. Se eu não falei o valor desse, eu acho que eu não falei, né? É 26 reais esse modelinho aqui no tecido viscose, viu, minha gente? Vou trazer o outro bem rapidinho. Olha só, gente. Que modelinho lindo. Esse é o ombro a ombro sendo estampado, né? Que a gente tava trabalhando com ele também no viscolinho. Olha que modelo lindo. Com elastec. Como ela é estampada, não sei se vai dar pra ver. Deixa eu detalhar aqui bem pra vocês, ó. Elastec aqui na cintura. Ó. Elastec aqui, ombro a ombro, né? E ele tem bastante tecido também aqui, gente. Ó, que lindo, ó. Ele tem um babado aqui. Esse vestido fica no valor de 35 reais já no atacado, viu? No tecido viscose. Veste super bem. Ele veste até o tamanho 42, tamanho 44, né? Olha como veste bem, gente. Olha que lindo, ó. Ele não tem fenda, viu? Ele tem um babado assim. Lindo demais, ó. Bastante tecido. E fica no valor de 35 reais. Pode usar ele com as manguinhas pra cima, né? Quem não gosta. E pode usar ele ombro a ombro. Que fica lindo demais também, ó. Ele é ombro a ombro. Veste super bem por conta dos elastec, né? Dá um ajuste bem legal. Tanto na parte aqui de cima. Que ele tem quatro costuras de elastec. Cinco. Tem outro aqui. E tem aqui também. Elastec. Veste super bem. Fica no valor de 35 reais no atacado. E temos várias estampas desse modelinho. Tá certo, minha gente? Olha só que lindo, gente, ó. Amo demais vestido assim, ó. Bem rodado. Babado lindo. Tá vendo? Olha, gente, por último, vim trazer aqui pra vocês o modelinho Charme Longo. Esse também a gente tem lá no box. Ele fica de esquina. Eu sempre mostro pra vocês. Ele tem o elastec, gente. Tá aqui na cintura, ó. E ele tem as manguinhas assim. É estilo o ciganinha, né? Tem elástico aqui nas manguinhas. Ele é estilo aqui. Tomara que caia que tem as manguinhas ciganinha. Ele fica no valor, gente, de 35 reais. Lembrando também, ó. Que ele tem o babado. É um modelinho lindo demais. Campeão de vendas. O pessoal gosta bastante. E esse modelinho a gente tem em várias estampas. Na viscose. No valor de 35 reais. Ele também não tem fenda, gente. Esses que tem o babado, né? Assim, não tem a fenda, né? E ele é tamanho único. Mas veste até o tamanho 42. Indico 42, né? Apesar de eu usar o 44. Eu vivo dizendo isso a vocês aqui, né? Mas eu indico ele até o tamanho 42. Mas ele fica assim, gente. Ó, pra mim. Ó, aqui tem o quadril lá. Tá vendo? Então, veste de boa até o tamanho 42. Dependendo da pessoa. Se você for assim, feito. Eu tenho o quadril um pouco largo aqui. Tenho a cintura fininha. Ele veste até o 44. Caso não, por conta também aqui, né? Dos seios, feito eu falei. Eu indico até o 42. Porque vá que você tenha o seio maior, né? Eu uso o 44. Mas tem o seio maior, então, ele não vai dar. Então, gente. Esse fica de 35 reais. Temos em várias estampas. E lembrando também que a gente tem esse modelinho no tecido viscolinho também, né? Que eu já trouxe o provador dele aqui. Sendo ele no viscolinho. E agora eu trouxe ele assim, estampado na viscose. Tá certo, minha gente? Então, os contatos de venda estão aparecendo aí o tempo todo. Entre em contato com a gente. Faça seu pedido. Até a sexta-feira, gente. No sábado de manhã, a gente ainda dá uma atendida. Mas a gente já começa a tirar os pedidos, né? E a gente fica online nos atendimentos. Mas é só revisando lá. Tirando os pedidos dos pessoal. Dando uma conferida nos modelos, né? Mas a gente não faz atendimento final de semana. Tá certo, minha gente? E também na segunda a gente tá na feira. Então, fica muito difícil você entrar em contato com a gente final de semana. Pra ser atendido sábado, domingo e segundo. Esses três dias a gente tá tanto separando pedido. Na segunda a gente tá na feira. Então, é de terça até a sexta. Tá certo, minha gente? Um pouquinho de paciência. Porque é muitas mensagens. A gente vai atendendo por ordem de chegada de mensagem. Eu e meu esposo está no atendimento, viu? Principalmente ele. Enquanto eu tô cuidando dos vídeos. Fazendo outras coisas. Ele tá no atendimento. Mas eu também atendo. Eu sempre também anoto os pedidos. Eu fico nessa parte também da anotação dos pedidos. Tá certo, minha gente? Então, já deixa seu joinha. Se inscreve no canal. Deixa seu comentário aí. Se você tá gostando desses vídeos de provador. Deixa seu comentário falando aí que tá gostando. Porque eu venho trazer mais. Com certeza, viu, minha gente? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho